O que que o Majestade falou aqui, ó, olha o último vídeo do canal da Sony Brasil Tô vendo aqui, mas é isso mesmo que eles tacaram os spoilers, não? O que aconteceu? De spoiler do quê? Nossa, velho, nossa, velho Do Miranha? Nossa, velho How? Puta merda, velho Mano, Sony, né, cara? Eu não tô vendo o áudio ainda, mas... Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Caraca, velho Parabéns, Sony, parabéns É isso, gente, é isso Assistam lá Majestade tá maravilhoso Big House Vejam lá o Casa Grande Maravilhoso